Combate! Segura! Dá o gás! Vamos! Cuidado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora! Cuidado! Cuidado! Vamo! Segura! Segura! Fica ligado! Bora! Não deixa não, hein? Cuidado! Explode! Explode! Não deixa não, hein? Vamo! Vamo! Explode! Vamo sair daí, hein? Segura! Estabiliza! Estabiliza! Não deixa não, hein? Segura! Estabiliza! Não deixa não! Dá o gás! Vamo! Vamo! É! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Segura! Fica ligado! Dá o gás! Vamos! Vamos! Não aceita não, hein? Vamos! Vamos! Cuidado! 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 Dá o gás! Vamos! Calma! Controla o gás! Cuidado! 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 Não deixa não, hein? Bora! Fica ligado! Lute! Não deixa não! Bora! Não deixa não. Não deixa aito agora. Basta a matéria. Fica t quyadilidade. Não deixa não, não deixa não". Não deixe nem dite nada na frente, só venha chegar. Fica mal a度ada! кі... O que é isso?